Fala jovenzinhos! Parece que foi a 10 minutos que eu tava aqui. Então hoje a gente vai falar sobre um outro pacote que eu gosto de usar, mas esse aqui é um pacote um pouco sério, na minha opinião, e ele é meio que polêmico em determinados casos quando a gente fala sobre IMEX. Que pacote é esse? É o Ergo IMEX. Opa, não consegui, agora foi. Ergo IMEX é o modo do IMEX para a gente poder usar isso tudo, toda a potência do IMEX usando os comandos mais simples, ou seja, sabe? Ctrl-C para copiar, Ctrl-V para colar, Ctrl-Z para voltar, que são os atalhos de todos os outros editores e ele ganhou esse título de Ergo IMEX, porque ele é mais ergonômico, eles vão falar sobre ergonomia nesse caso, mas é porque as pessoas geralmente têm lera, as pessoas que usam IMEX, pode parecer que isso é brincadeira, mas é sério, eu juro. Então, por isso ele chama Ergo IMEX, então ele vai definir aqui, vai explicar como instala e tudo mais, e aqui ele tem um modo aqui e ele vai simplificar muitos atalhos, muitos atalhos, sério, é sério, vai simplificar a nossa vida. Então, por exemplo, aqui ele dá um teclado normal, QWERTY aqui, para a gente ver como é que vai funcionar. Ele dá suporte para Devorak, que também é outro modelo de teclado e deixa ergonômico também o Devorak. Se você usa Devorak, muito massa, eu sou seu fã, um dia eu vou comprar um teclado mapeado com Devorak também. Então, partindo aqui, ele vai falar para a gente, CTRL-C copia, CTRL-V, o V é o verdinho aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar isso maior. Ah, ficou pior a imagem. Aqui ele vai falar, CTRL-C copia, CTRL-V cola, é o verde, CTRL-X dá cut, CTRL-Z dá undo, CTRL-S salva, CTRL-F dá search, né, que é de find alguma coisa, então, que no Emacs é CTRL-S por default, então ele vai facilitar algumas coisas que vão ficar bem simples para a gente mexer, né. Então, por exemplo, os comandos com ALT são os azuis, né. Então, ALT-C, V, X, Z, tudo é a mesma coisa que o CTRL, né. Então, ele fecha o painel, fecha o outro painel da Split de maneira mais simples, a gente não precisa ficar CTRL-X2, CTRL-X3, isso vai facilitar muito a vida, e CTRL- menos e CTRL- mais aumenta e diminui o tamanho da fonte para não ter que ficar dando CTRL-X, CTRL, sabe, vai simplificar bastante a vida. Ele é um pacote polêmico, eu disse, porque ele muda a configuração do Emacs por padrão, né. Então, isso é um problema na comunidade Emacs, eu não vejo problema nisso. Se você vem de outro editor, sua vida vai ser muito mais fácil porque os comandos vão ser os mesmos. Então, eu acho que é mais simples e é justo a gente querer mudar para o Ergo Emacs. Então, se você acha o Emacs muito complexo, com muitos comandos, o Ergo Emacs foi feito para você. Então, como é que a gente vai configurar o Ergo Emacs? Ele tá falando aqui que ele tá disponível no Elpa, então, que no Melpa também deve estar com o mesmo nome, então é Ergo Emacs Mode. Então, como a gente não tá usando o Require aqui, a gente tá usando o Use Pack, a gente vai seguir o padrão um pouco diferente, mas aqui ele vai falar que para habilitar o Ergo Emacs Mode, tem algumas coisas que a gente precisa fazer aqui, então, daqui a pouco a gente faz isso aqui. Então, vamos instalar o pacote primeiro. Então, massa. Use Package, a gente vai usar o pacote... Já tô... Já achei que eu tava no modo... no modo de dar Ctrl V aqui. Ainda não instalamos o plugin. Então, legal. Então, eu vou em Sure T, então, a gente vai garantir que ele vai estar inicializado e a gente vai ter que usar aquela coisa de configuração que ele tinha lá, porque a gente vai ter que setar algumas coisas lá dentro. Então, Prog N, pra gente abrir aqui. Então, aqui os comandos que a gente vai digitar aqui dentro. Legal. A gente tem algumas coisas aqui. Eu vou voltar lá na tela do... da configuração, pra gente ver o que a gente tem que mudar. Ele vai falar aqui, ó. Set Q, então, seta essa variável ErgoMX Team, o tema do ErgoMX pra New, pra usar no padrão do teclado que tem aqui. Você pode selecionar outros layouts de teclado também. Então, aqui é o tema padrão, você pode criar o seu próprio tema de ErgoMX. Não é o caso, a gente vai usar o que tá aqui mesmo. Então, legal. O primeiro comando que a gente tem é esse. Dei CTRL V de novo aqui. CTRL Y. Setamos essa configuração aqui. Legal. Agora a gente tem que setar o modelo do nosso teclado, que era a segunda configuração que tinha aqui, que é teclado americano. Vai subindo que você tem um teclado QWERTY. Então, porque poderia ser devorac. Então, não é o meu caso. Pode ser o seu, não é o meu. Mas a gente vem aqui e coloca esse plugin aqui também. Legal. A gente tem que colocar mais coisas aqui dentro. O que mais que a gente tem que colocar na configuração? Eu acho que só o ErgoMX Mode pra gente ligar ele. Então, aqui a gente tá chamando literalmente a função do ErgoMX e ligando ela. Então, fecha o PROG aqui, fecha o Use Package. CTRL SHIFT E. Legal. Acho que ele vai executar tudo isso aqui e a gente vai conseguir usar as palavras default quando ele terminar de configurar aqui. Conectando, baixando, tal, tal, tal. Vamos ver. Internet me trolando. Beleza. ErgoMX Loading. Tema. Beleza. Tá startado. Ou seja, agora eu posso vir aqui, pegar essa linha inteira e dar CTRL X. E sumiu. Olha que massa. Funciona. ErgoMX é muito legal. CTRL Z dá Undo. É os atalhos normais do teclado, né? CTRL mais, CTRL menos. Diminui as coisas. Os meus outros atalhos continuam funcionando aqui. Isso é legal porque ele não estragou meus atalhos antigos. Então, é muito massa. O ErgoMX vai dar essa coisa aqui. Você tem que decorar alguns comandos diferentes, mas ele já tem uma cola aqui de todas as coisas. Se você quiser algum layout diferente, então, por exemplo, se você usa alguma coisa, então, você pode colocar aqui o padrão do seu teclado. Eu uso o teclado americano aqui. Então, você pode mudar, né? Caso você use o teclado ABNT, talvez tenha um tema aqui. Acredito que não, mas você pode fazer. E aí, o Standard, você pode usar o Standard, que é esse que tá aqui. Ele tem um modo level 1, que é só para arrow keys, né? Olha que legal. Só para poder navegar. Tem gente que tem teclados pequenos, né? Que não tem as setinhas. Então, você pode usar isso se você precisar. E tem o level 2, 3, que é toda a movimentação aqui, para todos os lugares. Pula a palavra, vai para frente, vai para trás. O padrão, para mim, funciona legal, porque ele muda todas as teclas do ErgoMX e eu acho que isso facilita muito para mim. Então, não acho que eu preciso de mais do que isso. O meu teclado tem setinhas para cima e para baixo, direita e esquerda. Então, funciona legal. Se você usa outro teclado, teclado, você pode vir aqui e sei lá. Ah, vamos achar o teclado devorak aqui. OK, devorak. O layout do teclado muda completamente. Então, mudam todos os lugares. O CTRL X. Continua os atalhos, mas a posição do teclado é completamente diferente, né? Olha que loucura isso aqui. 7, 5, 3, 1, 9, 0. Então, devorak é um teclado bem diferente. Então, se vocês quiserem explorar depois, se vocês gostarem de devorak, inclusive, ou se vocês tiverem no teclado, sério, me dá, me fala alguma coisa aí que eu acho, sou fã de devorak, acho muito legal. Então, tem para todos os gostos o ErgoMX aqui, tem modos para tudo. Então, esses são os temas inclusos. Você pode criar o seu próprio tema e fazer o que você achar melhor depois. E tem os levels de todos os temas. Então, se vocês quiserem acessar depois é ErgoMX.github.io, você vai cair nessa página. Tem uma documentação aqui para fazer, para mudar de modos, tem algumas outras coisas, tem features bem avançadas aqui. E tem um tips aqui que tem coisas interessantes, né? Smart commands. Então, você vem aqui, você pode setar algumas coisas diferentes na configuração aqui. É legal. Se vocês acharem que vale a pena, explorem o plugin, ele é muito massa. Então, a dica de hoje era bem curtinha, mas ela é bem massa, porque dá bastante poder para quem precisa, sei lá, CTRL A, sabe? Essas coisas que são bem interessantes, né? Você pode vir aqui. Alguém vai se perguntar, e a gente sempre se pergunta sobre isso, quando eu instalei a primeira vez, eu fiquei me perguntando, se eu dou um CTRL X, ó, ele tinha que mudar de janela, né? Mas se eu dou um CTRL X, como é que ele vai saber que ele tem que tirar uma coisa daqui, né? Então, se eu tiver algum texto selecionado e der um CTRL X, eu espero um tempo, e aí ele faz o comando que eu pedi para ele fazer, ó. CTRL X, ele aparece embaixo e some bem rápido. Então, funciona legal. Tem esse delay um pouquinho, às vezes você não vai sair dar um CTRL X e já sair digitando outras coisas, né? Porque se você der um CTRL X, ó, ele vai tirar o que estava selecionado. Então, tem um delayzinho, esse delay é proposital, mas funciona bem. Então, vocês setaram aqui, se você tiver outro layout de teclado, você seta aqui, se você quiser outro tema, você seta aqui também. E para desativar, você pode colocar o zero aqui. É uma dica bem simples, mas eu acho que deixar o teclado ergonômico facilita muito se você precisa disso, ou se você veio de outros editores, como eu, e quer usar os mesmos atalhos, também costuma funcionar muito bem. Então, a dica é essa. É isso aí, por enquanto. Valeu!